Pela estática da sua TV Assistiu com horror, como nós não vimos E devo dizer obrigado por jogar seus hitos a adorar Obrigado por jogar, pensa dela realizar Assustado deve estar, obrigado pela volta Obrigado por jogar sua sangue nas derrubar E agora Deus vai dar 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 E agora Deus E aí E aí E aí E aí Faz muito tempo que tivemos Diversão e compartilhando E aí E aí Obrigado por jogar, se você quiser Obrigado por jogar, se você quiser quebrar Obrigado por jogar, sozinho não está Devo até me desculpar, você somente quebrar Obrigado por jogar, se você quiser quebrar Obrigado por jogar, sua sangue nas derrubar E agora Deus vai dar 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 E agora Deus E agora Deus vai dar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela figura não sou eu, ou é uma teoria? Outros temos a te achar No outro dia morrerá E agora Deus vai dar